Meu pai saiu do quarto com ar-condicionado aos 21 graus, banho tomado e roupa de cama limpa e foi ao encontro à morte. O desabafo é do jornalista Matheus Kweuser, de 28 anos, filho de Gastão Arthur Kweuser, de 64 anos. O idoso foi morto na madrugada de quarta-feira, depois que dois homens invadiram o pátio da residência da família para furtar uma palmeira que estava plantada em um canteiro no jardim, próximo à janela do quarto. Ainda abalado, Matheus lamenta a brutalidade do crime e tenta esclarecer o que ocorreu próximo à casa dos pais, no bairro Hidráulica, pouco depois das duas horas da manhã. Ele conta que, dias antes do assassinato, uma palmeira havia sido furtada do jardim. A planta tem alto valor de mercado, podendo custar mais de 500 reais, mas tinha valor sentimental para o aposentado por ter sido presente de família. Gastão cuidava do jardim com esmero e saiu de casa na madrugada ao perceber que alguém estava tentando levar mais uma de suas plantas. Segundo Matheus, o pai não admitia que uma pessoa furtasse o que ele tinha trabalhado para conquistar. Embora uma testemunha tenha informado a polícia que o idoso estava com o facão na mão enquanto brigava com os ladrões, o jornalista afirma que imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento próximo à casa comprovam que ele estava desarmado. Gastão era natural de Marques de Souza, vivia com a esposa e deixou um casal de filhos. Era aposentado, mas fazia alguns serviços de jardinagem para complementar a renda e passar o tempo. Obrigado. Obrigado.